CH, faz uma semana que eu tô tentando falar contigo Me chama no zap amor, me ignora não, por favor Gopinha, veio aqui cheia de doce Veio aplicar o sete pro menor que é 14 Meteu uma mala de braba e acabou se apaixonando Quanto mais eu tô comendo, mais eu tô enganando Vai lá e desabafa, sabe que eu não sou bobo Confessa que gabo, que não quer sentar em outro Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Que te come uma vez, então vai pedir de novo Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Que te come uma vez, então vai pedir de novo Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Gopinha, veio aqui cheia de doce Veio aplicar o sete pro menor que é 14 Meteu uma mala de braba e acabou se apaixonando Quanto mais eu tô comendo, mais eu tô enganando Vai lá e desabafa, sabe que eu não sou bobo Confessa que gabo, que não quer sentar em outro Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Que te come uma vez, então vai pedir de novo Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Que te come uma vez, então vai pedir de novo Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Que te come uma vez, então vai pedir de novo Que te come uma vez, então vai pedir de novo